Amigos, hoje nós estamos impossibilitados de fazer a live, estou com um problema no computador, vocês devem ter percebido nas duas últimas vezes que se apresentou um problema de eco, de reverberação, e eu estou com o computador para reparo, e vou deixar então para retomar as lives no dia de amanhã, no dia 16. Hoje dia 15, portanto, embora haja um aviso de que há uma live para começar, nós não faremos live na noite de hoje, tá bom? Conto com a compreensão de todos, foi um problema de última hora que nós estamos aí procurando resolver. Este é o canal Darcy Filho Sem Off, muito obrigado a todos, uma boa noite, amanhã nos encontramos, tá certo?